Música Seja um palho de luz desdobrado Sobre a larga amplião deste céu Neste canto é bel que o passado Vem remito mais dores da peça Seja um hino de glória que fale De esperança de um novo povo Com visões de triunfo tem vale E por ele lutando surgir Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós Das lutas da tempestade Já pensamos